Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldo Bezerra e venho através da TV Social Media, o seu canal no Facebook, em parceria com a Winsome Idiomas, apresentar o Inglês VIP, um tutorial com o programa de aprendizagem prática de língua inglesa, que irá transmitir para vocês de maneira muito simples, como falar frases em inglês em diversas ocasiões. Estaremos trazendo toda semana para você que acompanha a TV Social Media pelo Facebook, um conteúdo de inglês necessário em todas as áreas, tendo em vista os eventos que acontecerão no Brasil, como Copa do Mundo, Copa 2014, Olimpíadas 2016 e para o próprio mercado de trabalho. Sabemos a importância de se falar um segundo idioma, não é mesmo? Então, acompanhe toda semana dicas super legais para que você desenvolva uma boa comunicação em língua inglesa. E para iniciarmos, na apresentação desse tutorial, vamos fazer uma pequena abordagem de como será ministrado esses nossos encontros. Muito bem! Aprenda frases básicas indispensáveis na comunicação. Lembrando que as transcrições fonéticas apresentadas são associações mais próximas possíveis para bem pronunciar as frases, não correspondendo aos sonhos do código fonético da língua inglesa. Aula 1 Aula 1 Aula 1 Relações Relationship Aqui aprenderemos a como se apresentar. Olá, meu nome é... Olá, meu nome é... Olá, meu nome é... Qual o seu nome, por favor? Qual o seu nome, por favor? Qual o seu nome, por favor? Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Como você está? How are you? Eu estou bem, obrigado. I'm very well. Thank you. E você? And you? Quero apresentar minha mulher. Quero apresentar meu marido. Quero apresentar meu amigo, minha amiga. Let me introduce my wife. Let me introduce my husband. Let me introduce my friend. É isso aí, pessoal. Esse primeiro contato, a nossa aula, nós tivemos uma pequena ideia de apresentação pessoal. Vocês puderam notar, então, que nós vamos ter a nossa língua materna, o português. Exatamente a língua inglesa, o que estamos trabalhando em questão. E embaixo, vocês vão ver, no tom verde, uma semelhança, uma assimilação do que seria a real pronúncia. Como seria uma pronúncia aproximada da língua inglesa. Como eu falei, não é o código fonético internacional. Seria apenas uma assimilação do que seria, mais ou menos, a pronúncia. E aqui no vocabulário, finalizando esse nosso primeiro contato, nós vamos ter aí todas as palavras soltas com a sua respectiva pronúncia e a sua tradução, a sua equivalência em português. Vamos treinar elas? Let's go! Vocabulary Hi My Name Is What Your Please Nice To meet You How Are I Am Very Well Thank And Let Me Introduce Wife Husband Friend Ok? Pratique então, peguem as suas anotações aí, acompanhem a cada semana, porque iremos trazer vários aspectos, vamos abordar vários temas aqui, de apresentação pessoal, de como você deve, quais são as frases necessárias para se utilizar em determinados ambientes, em determinados locais, turísticos, enfim. É a TV Social Media, em parceria com a Winsome Idiomas, trazendo para vocês o melhor que você pode obter aí da aprendizagem da língua inglesa. That's all folks, isso é tudo pessoal, espero você numa próxima oportunidade, e lembrando, acessem o canal no Facebook, TV Social Media, deixem lá seu comentário, você também pode deixar sugestões, bem importante. E é necessário, e eu agradeço o carinho, agradeço a sua colaboração e a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade. Bye, bye.